Olá! Bom dia, meu pop! Rise and Strikes again! A melhor coisa do mundo é você estar aí com seus amigos. Nessa vinheta aí, bro! Aqui estamos! Dá logo o seu like, se inscreve logo no canal, sininho de notificações, assiste até o fim para mostrar a nossa relevância para o YouTube e compartilhe com seus amigos. Pessoal, 9.900 a caminho de 10.000 Budas. Se inscreve aí, fica com a gente. O canal foi criado em 2018. Tem até um vídeo falando sobre isso lá atrás. O objetivo do canal era o Chacubuco. Chacubuco é a propagação da lei para as pessoas refutarem o ensino errôneo e apresentarem o ensino correto. Mas isso é em japonês. Chacubuco é apresentar o Namio Horenge Kyo para outras pessoas. O canal foi criado para isso. Para isso, nós fomos lá pedir permissão no Centro Cultural, como lá em São Paulo, pedir permissão para falar do Namio Horenge Kyo, da Gakkai para outras pessoas. Da Gakkai. Não falamos pela Gakkai nem representamos. Somos membros, quadros e apaixonados pela filosofia de paz do presidente da ISSA Piqueira. O lance é que quando a gente começou a fazer isso, a gente não imaginava, a gente não imaginava. Primeiro que a gente ia falar com pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Amigos em Tóquio, amigos na Itália, amigos na Suécia, amigos na Espanha, amigos no México, amigos nos Estados Unidos, amigos na Argentina, amigos na República Dominicana, amigos no Uruguai. Os amigos em Tóquio falam com a gente através do Google Translate. A gente fala em português e eles ouvem tudo em japonês. Isso é super elegante. Perguntaram para a gente outro dia como é que a gente achava que esse pessoal estava dividido. Não sei. Não sei aqui no Rio de Janeiro quantas pessoas curtem o budismo pop. Não sei no Brasil quantas pessoas curtem. Não sei no exterior. Mas o que a gente sabe é que o mecanismo pelo qual a gente resolveu produzir esse programinha aqui no YouTube foi possibilitar o diálogo budista produzido às vezes por um cartão que você dá para um amigo no ônibus escrito Nam-myoho-renge-kyo. E aí você não consegue falar mais com ele porque ele desceu. Você vai ter que descer e dar o cartão, mas não pode ficar porque você vai sair e ele não pode conversar. E aí a ideia era a conversa continuar pelo canal. E a gente está vivendo um momento muito especial a caminho de 10 mil membros. Se inscreve logo. Fala para os amigos se inscrever. E nessa semana eu pude conversar com uma amiga que voltou a praticar o Nam-myoho-renge-kyo mesmo já tendo o gonronzo, depois de encontrar o canal Budismo Pop. E com um amigo que nos deu a honra de estar presente com a gente no evento maravilhoso do Budismo Pop. E foi maravilhoso, gente. Com a minha amiga eu dialogava sobre a dificuldade da gente perceber o quanto devemos praticar para compreender se precisamos disso, daquilo ou daquilo outro. É, porque a mente humana, ela apresenta 3 mil mundos num único instante. Se a pessoa não estiver preparada, ela pode inclusive se perder. Porque se você não controlar a sua mente, ela vai controlar o Senhor. E a sua mente, como é um elefante selvagem, vai levar o Senhor a se perder. Então, é curioso porque as pessoas, depois que conhecem o Budismo, elas começam a compreender que elas podem fazer qualquer movimento. Ao conversar com a minha amiga, preocupadíssima hoje com essa circunstância, eu consegui colocá-la diante dos eventos que a permitiram comandar o processo. Mas não foi nada que eu inventei, eu criei. Apenas trocávamos ideias sobre o Budismo que nós mesmos abraçamos. Porque praticar é lembrar. E quando terminamos a conversa, ela estava bem, estava tranquila e segura na direção que ela ia tomar. Por quê? Porque ela ia primeiramente praticar antes de deliberar. Se você pratica antes de deliberar, a vida está sendo subordinada à prática. A chance de dar certo é imensa. Por quê? Praticar é atingir o estado de Buda nesta existência. E nesse mesmo dia, gente, eu tinha recebido um áudio de um amigo muito querido colocando questões para mim importantes sobre essas relações familiares que são tão fundamentais, são tão basilares e são tão complexas e muitas vezes difíceis. E mesmo não podendo conversar com ele ao vivo, eu pude mandar para ele por áudio algumas impressões e algumas bases do Budismo de Nichiren Dachoni para que ele pudesse trabalhar a instância difícil que ele estava vivendo. E depois de ter conversado com a minha amiga e ter ficado muito feliz de ter visto que ela compreendeu e evoluiu dentro do contexto, meu amigo me mandou um áudio, porque ele mandou para mim a primeira vez com as perguntas, era tarde da noite, e ele me mandou um áudio hoje, depois da minha conversa com a minha amiga, me dizendo que foi muito bom a gente ter trocado uma ideia, que ele percebeu o movimento, que ele capturou a nuance do caminho médio que o Budismo tanto propõe. E aí, aí a gente descobre o motivo de estar aqui. Por quê? Porque existe eu, existe você, existe o universo e existem as razões que nós não compreendemos. É místico. Mas quando a gente vê as pessoas, o nosso entorno sorrindo, porque nós também participamos, é místico no melhor sentido que a palavra pode propor, porque estamos aqui desde o tempo sem início. E como jovem em direção ao eterno futuro, a expressão lei mística cabe como uma luva para todo mundo que está tentando viver a vida e ser feliz. E o Budismo é exatamente isso. Por isso que eu queria registrar esse movimento de praticar para si e para os outros. Porque a gente faz bom que o Idaimoku em casa, mas levar o Nami ao Rorengue que outras pessoas, isso sim, é fundamental. E hoje eu pude sentir um pouco da beleza que é ter podido me conectar com a lei e poder apoiar meus amigos que estão lutando igualzinho a mim. Pense nisso. Cuidado com a escuridão. Cuidado com a tristeza. A gente se vê.